E aí, guerreiro, tudo certo? Eu sou o Jaime, e esse aqui é o nosso canal de cortes, e eu queria te apresentar a marca que patrocina esse canal aqui, que é a marca Harai, uma marca de lifestyle de jiu-jitsu que usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável. Então, meu irmão, não vacilas, você pode confiar, é o primeiro link na descrição. E vocês, quando entram, eu imagino que tenha tudo um estudo antes, uma estratégia, pra saber quanto tempo aquela luta ali duraria idealmente. Deve ter umas lutas que tu entra pra matar logo, deve ter umas lutas que tu entra, pô, peraí, esse daqui é mais devagar, pá, não sei o quê, toda uma estratégia. Porque aí você falou, você vai lutar com um cara ali, se não resolver, se a luta não se resolver logo, tu vai lutar por um período extenso, com um cara bom de dar porrada, né? Tem cara que começa a luta mais lenta e vai crescendo conforme os áudios passando, então esse é um cara que você já tem que chegar acelerado, né? Tem cara que já começa a acelerar e no final vai cansando. É tudo um estudo, né? É um xadrez, né, cara? É um jogo de xadrez, é aquilo, quem tá melhor no dia, quem fez a melhor estratégia, quem tá bem, sabe? O seu momento, você não pode errar. Os nossos esportes, a gente não pode errar, irmão. Cara, eu acho maneiro quando vocês falam do esporte assim, eu vejo um brilho diferente, tá ligado? Tem, eu acho que não é pra qualquer um, né, Demian? Tem. Você falar isso, eu falo muito pra minha amunecada, eu falo assim, por favor, desculpa, essa porra aqui não é pra qualquer um, irmão. Você imagina o Demian, vai sair da casa dele sabendo que vai apanhar, que vai bater, que vai tomar soco, que pode se cortar, que vai sangrar. Você tem que estar com o espírito, mano, 100% blindado, é a mesma coisa eu. Eu falo, mano, eu saio de casa, mano, saque seu rostinho lindo maravilhoso. Mano, você não sabe se eu vou dar com seu rostinho lindo maravilhoso. Eu lembro que você tava falando ali, né, aquilo, né, do campeão, né? Cara, eu lembro que quando eu lutei contra o Pôr Feldo, que foi a minha última derrota, ele era muito mais forte do que eu e eu, mano, eu tomei muita cotovelada, e você sabe, o cotovela te deixa zoado. Eu sabia que eu tava com a carinha torta, mas, cara, eu tava vindo lá andando no aeroporto e todo mundo tava me olhando, né? É, foda. E eu falei, caraca, mano. E aí eu parei numa loja assim, quando eu olhei no espelho, mano, eu tava deformado. Eu peguei o óculos maior que tinha, que era o de mulher, meti o capuz e coloquei na cara e vim embora. É, tem que levar óculos, toda luta tem que levar óculos, cara. Porque você nunca sabe como você vai voltar. Quando eu sentei no avião, eu falei, mano do céu. Tô moído. Tô tudo quebrado. Só que eu cheguei em casa, mano, e eu queria treinar. E aí a equipe fala, você é louco, você não tem como treinar. Eu falei, mano, e aí tipo, eu falava, se eu não treinar com vocês, eu vou treinar em outra equipe. Sabe por quê, mano? Eu queria dar a volta por cima. Eu sabia que, tipo, eu poderia ser melhor do que aquilo que eu tinha feito, sabe? Sabia que, tipo, eu tinha perdido porque ele era muito mais forte do que eu, porque ele tinha sido melhor do que eu naquele momento. Então isso é muito do campeão, sabe? Você querer, mesmo você todo destruído, você querer, sabe? Então, pô, o nosso esporte é muito louco, irmão. Ô, Charles, o que que tu quer dizer com ele era muito mais forte que você? Que, assim, a princípio vocês tinham o mesmo peso. Ah, não. Naquela... Eu tinha acabado de subir de categoria, lutava de meia-meia, e o UFC tinha acabado de me subir de categoria. Não tava adaptado. Não tava adaptado praquilo. Entendi. Tipo, pô, eu sentia que eu batia nele e ele nem mexia. E quando ele batia em mim, eu falava, mano, eu tipo, no meio da luta... Eu falava, meu irmão... Melhor descer de novo, né? Vai ser louco. E, mano, eu juro pra você, o tempo inteiro eu falava, pô, mas esse cara do UFC é louco. Eu tô batendo no cara, o cara tá nem mexendo, o cara bate em mim. Mano, eu encaixei as finalizações que eu pegava pra todo mundo. Mano, o cara abriu os braços assim e saía. Eu falava, mano, eu juro, eu só pensava, esses caras do UFC é louco, eles querem me matar nessa categoria. Falei, mano, os caras são muito mais fortes do que eu. Então, tipo, teve um momento que ele ficou dentro da minha guarda, tipo, mano, eu atacava, o cara tinha falado assim... E pá! Mano, a espancada dele era muito mais forte do que a minha. Então, de tanto, quando eu acabei, eu... Falei, mano, esses caras são loucos. Essa categoria nunca vai ser a minha. Eu bato nesse cara, esse cara nem mexe. E, tipo, eu, pô, o Felder não era um dos grandes nomes daquela época na categoria, sabe? Mas era muito duro. Então, eu falava, mano, eu pensava, mano, imagina quando chegar no top 5 ali, você é louco? Então, aí, quando eu voltei, eu voltei, mano, eu falei, tem que precisar fazer musculação. Tipo, o UFC falou, não, é só categoria, você tem que ficar aqui. Eu falei, mano, então eu tenho que ser forte igual esses caras. Sabe, eu comecei a brindar a minha mente, sabe, poder treinar mais musculação, falar com a equipe que eu tinha que se tornar mais forte, que eu tinha que estar mais forte. Hoje não, hoje não, não pelo fato de ser o campeão do peso leve, mas sim eu me sinto que quando eu bato, os caras sentem, eu me sinto que eu sou forte igual a eles, sabe? Tipo, mudou a minha história, sabe por quê? Tipo, eu falei, mano, tem que ser forte também, tem que estar batendo forte também, que se não, eu vou só apanhar. Em pé, tu gosta mais de dar um socão, umas caneladas, uns bico... Cara, eu gosto muito mais do jiu-jitsu. É? Não, eu sei que você gosta, afinal é tua especialidade. É, especialidade. Mas em pé, como é que tu gosta? Qual que é? Qual que é que tu gosta de dar nos caras, não tem? Deve ter. Cara, eu acredito muito no poder de fogo nas minhas mãos, sabe? Tipo, eu acredito que quando eu bato, os caras sentem. E eu acredito pelo fato de eu ver as lutas e, tipo, e eu treinar quando os caras pro Xamanao falam, meu irmão, se pegar, sabe? Tipo, eu entrego de verdade. Eu falo, meu, pô, eu fiz essa imagem agora com vocês, os caras falam, mano, você bate muito forte. Não é que eu bato muito forte. Tipo, mano, eu falo, se eu não bater forte, tipo, eles vão me bater. Então, tipo, mano, eu jogo pra acertar mesmo, sem brincadeira. Eu falo, mano, tem que acertar nele primeiro do que ele e mim. Então, tipo, eu acredito muito na minha mão, sabe? Eu venho melhorando cada dia mais. Eu acredito muito que o meu Mai Tai vem crescendo, vem evoluindo. O meu West vem vindo muito bom. Mas, tipo, em pé ali, fio, eu jogo. E eu gosto de me provar, sabe? Tipo, quando eu lutei agora sobre o D-Skate, eu falo, não, mano, a mão dele é pesada. Realmente é. O cara me deu dois, três no octal. Mas eu falo, mano, também, eu falava muito, se eu acertar também, fio, vai sentir, tipo. E quando eu acertei a primeira mão, ele bambiou. E aí, tipo, isso me empolgou. Falei, rapaz, a minha mão é pesada mesmo. Sabe? Tipo, pô, depois quando eu venci, tipo, o cara fala, porra, mano, esse cara tem a mão pesada pra caralho e tal. Agora mesmo, no UFC que teve agora, ele falou, pô, quebrei meu nariz, sal. E eu, tipo, a mão é pesada mesmo. Então, tipo, eu acredito muito no poder de fogo na minha mão. Eu acredito muito que a chutebol que o Diego Lima fez uma evolução muito gigante na minha parte em pé. Na minha parte em pé. Eu venho crescendo muito. Eu sou o cara que, tipo, não me acha, tá ligado? Eu sou o cara que, tipo, mano, todos os treinos eu pergunto se tá bom, se não tá. Se você pergunta pra qualquer um da equipe, fala, mano, o Charles pergunta todo dia. Acabar o treino eu pergunto, mano, todo mundo que eu treinei, mano, o que que tá bom, o que que eu tenho que errar, o que que eu errei, o que eu tenho que acertar. Sabe? Tipo, eu gosto de ver meus treinos, eu gosto de ficar... Tipo, cara, eu quero crescer, mano. Eu acho que isso é importante mesmo, porque é aquele lance, isso é a parte que você controla, né? E os caras... Os caras que vão treinar contigo lá na chutebox, lá os caras... Não peidarão, não arregarão? Não peidarão, você é louco, eles querem me matar, irmão. Eles querem me matar. Doeram o alvo, viram o alvo. O cara ser batido, né? É, você vira o alvo. É, tipo, você vira o alvo. Mas aí... Eu falo muito da chutebox lá, Demio, acho que deve ser a mesma coisa na sua equipe também. Às vezes você vai treinar nos lugares que você... Que todo mundo quer te bater pra poder se aparecer. Sim, é diferente. Lá eu nunca vi isso, cara, de verdade. O cara quer treinar duro, né? Ele quer treinar duro pra poder fazer com que você se torne campeão, porque você se tornando campeão, você vai abrir portas e eles vão chegar também e é o que a gente vem trabalhando gigante. E ele vai se testar também pra ver, pô, meu nível tá melhorando ou não, entendeu? Ele vem crescendo, vem evoluindo. Mas lá não tem brincadeira não, e eu não brinco lá não, porque se brincar os caras me quebrem, irmão. Tá certo. Lá é seriedade, lá... A gente tá falando de chutebox, né, irmão? O espírito é louco, né? As pessoas quando vão treinar lá falam, vocês são loucos. Lá, mano, nossos treinos são guerra, né? Então, tipo, você vai treinar segunda e quarta lá. Quando vai fazer vídeo, eu falo, mano, vai dia de sexta que é jiu-jitsu, vai dia de terça e quinta que é o Wesley, tá ligado? Não vai segunda e quarta, mano. Segunda e quarta, mano... É pra assustar. Tipo, é, mano, eu não quero nem levar os amigos lá pra assistir treino de segunda e quarta, porque, mano, você chega segunda e quarta lá, mano, tipo, os caras tão brincando, felizão, colocando bandagem, coloca cotoveleira, joelheira. Eu falo, mano, eu transformo, vocês tão loucos, calma. Tipo, calma, mano, a gente... Quando o cara bota cotoveleira, joelheira, já tá na maldade, já tá na má intenção. Tipo, mano, os caras tão prontos pra guerra. Aí o cara dá a cotovelada, daqui a pouco a cotovelheira tá aqui, o cara nem viu, a cotovelheira já tá aqui no meio do antebraço aqui, o cara tá querendo te dar a cotovelada. Mas lá, mano, é um time gigantesco, mano. Tá vindo grandes muleques vindo, tendo oportunidade, crescendo, evoluindo. Tô feliz demais com tudo que a gente vem crescendo lá.